Hail Mighty Warriors! Fala galera! Não esqueçam, tá com problema no seu desktop, no seu laptop? Entre em contato com o pessoal da Titanium Informática que eles resolvem pra você contatos na descrição do vídeo. Júlio Mighty War de volta com vocês pra mais Darkest Dungeon, galera! Não esqueçam de deixar o seu joinha aí embaixo, compartilhar, favoritar e se inscrever no canal que ajuda muito Mighty War Reviews. Agradeço de coração, meus amigos. Vocês podem ver que eu andei falcatruando, andei jogando porque senão vai demorar demais, né, galera, pra chegar em algum lugar. Então eu vou estar jogando as coisas mais insignificantes do jogo, né? Aquela Dungeon que eu não vou ganhar absolutamente nada fazendo e tal. Eu vou fazer fora das câmeras porque assim a gente não perde tempo. Vamos lá, galera! Falando aqui um pouco, a gente tem um pessoal consertando porque a gente acabou de voltar de uma Dungeon e tipo, todo mundo... Ó, esse cara foi pra lá e voltou doente. Esse cara foi pra lá e voltou doente. Todo mundo estressadinho pra caralho. O cara que tá aqui voltou com duas doenças. Tá todo mundo fodido. Mas na Dungeon de hoje, eu pretendo levar o meu grupo favorito. Meus amiguinhos queridos, o primeiro grupo de todos. O Red Hook, galera. É isso aí. Eu não sei se eu quero levar o Red Hook ou os suspeitos de sempre. Eu tô em dúvida ainda. Estou em dúvida. Eu sei que eu gostaria de fazer o Aprendiz Necromante, mas acredito que ainda é um pouco cedo. Eu preciso upar esses caras um pouquinho melhor ainda. Sendo assim, até porque, ó, esse é um cara que eu gostaria de levar pro Aprendiz Necromante. Né? E ele ainda tá de level muito baixo pra ir lá. Então, eu acho que a gente vai fazer uma Dungeon média de exploração que nos dá a Coroa Solar. Menos 15 de Dungeon dos Transtaltos são 15. Acho que não, né, galera? Pô, esse aqui é legal, hein? 30% de chance de dar as habilidades de sangramento pros Helions Infernal. Ai, que nome escroto. Não ficou legal. Desculpa, mas não. Porra, não, né? Curta, não. Tem esse aqui, ó. A gente tem que coletar. É super pentelhação. Mas é legal ganhar esse item pro Leopard, hein? Pro Leproso. Leproso. E aí, galera? Vocês podem ver que tem uma galera nova aqui, ó. Ó, ó. Tem muita gente nova, meus amigos. Mas é muito coleguinha novo. A gente tá praticamente sem grana e tem uma coleção de trinkets lixos. Lixos. Nossas preciosidades são todas muito pouco preciosas. Comuns ao extremo. Vamos voltar, porque a gente não equipou os trinkets, né? E a gente vai com os suspeitos de sempre o caralho, mano. Porra, polê. Não é pra você sair, mano. Os suspeitos do sempre. A galera do Caputo, tanto faz quanto fez. Vamos lá. Vamos lá. Tá todo mundo equipadinho, bonitinho. Fodástico. Fodástico. Eu tenho medo. Muito medo de fazer as coisas erradas. Não. Tá vendo? Ai, caralho. Como é que eu vou tirar dinheiro pra fazer tudo isso, hein, galera? Me explica. Primeira coisa que eu vou vender isso aqui, porque eu acho uma bosta. Não gosto. Uma bosta é o caralho, né? É bom. Ai, meu Deus. O que fazer nesta vida? O que fazer todo mundo tosco? Vamos melhorar todo mundo. Foda-se. Eu preciso de um... E a gente vai fazer uma run na escuridão. Acabei de decidir isso, galera. Caralho, hein? Caralho. Tem um cara aqui que é cego. Vai ser uma bosta. Ó, 20% a mais de estresse no run na escuridão. Puta que pariu. E a gente vai fazer uma run com pouca luz. Não vai ser na escuridão. Ai, meu Deus do céu. Tá difícil. Vamos lá, amiguinhos. Vamos começar. Vamos ver se esse layout aqui... Desculpa, Wayne. Desculpa, Wayne. Desculpa. Esse layout é uma bosta. Né? Vocês veem que é complicado aqui. A gente vai ter que começar por aqui mesmo. Nossa, a gente vai e vem milhares de vezes. Vai ser terrível com esse layout, galera. O que você tem aqui, páro, meu brother? A gente começa com Dua List Advance. Ou não? É, porque eu nunca sei o que eu posso enfrentar, assim, de cara. Prefiro começar com ele, galera. Vamos. Boa, garoto. Ué. Era pra falar o que que tem. Ah, local da missão. Ele fala. Eu que não li, hein, galera. Burrão. 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 Vamos lá. Esse é o tipo de missão que a gente sempre vai ter problema de... Problema de... De inventário. Porque a gente já começa tendo que encher três espaços com coisas inúteis. Podia estacar, né? Triste que não estaca. Triste que não estaca, meus amigos. Muito triste. Que bom que não tá tendo combate. Não tá sendo muito tenso. Esse princípio. Se não, já viu, né? Não, mano. O que que se... Vai cutucar essa bagaça. Ufa. Olha, galera. Nossa, não tem combate nenhum. Local da missão lá no final. Vocês veem que se a gente quiser, a gente não precisa vir por aqui. Isso é bom. Local da missão, local da missão. Ótimo. A gente já sabe o que que tem pra gente. Vamos continuar aqui. Chegar até o final do correndo. Que bosta. Então a gente pegou um negócio que mostrou todos os... Os coisas pra gente. A gente pegou pouca comida, galera. Agora que eu me dei conta. Vamos lá. Vamos rezar pra não se fuder. Será que é só isso de combate mesmo que a gente vai ter? Eu tô curioso. De verdade. Eu acho que não. Eu acho que só revelou os curios. Que são os objetos. As curiosidades. Eu teria traduzido como curiosidade. Eu vou tentar com você. Obrigado, garoto. Obrigado. Assim você cura um stress. Um stressinho. É, menino. Ai, já começou, hein, galera. Já começou, hein, galera. Viemos com pouca comida. A gente tinha que vir com quatro comidas a mais, assim. Comidinhas a mais. E vocês veem que a gente tá indo no escuro já, né? Meio que toquei o foda-se. Ai, isso não vai ser muito saudável. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá, galera. Eu sei, jogo. Você não precisa me avisar, Wayne. Eu tô ligado. Mas a gente já vai começar a curar a nossa amiga aqui. O stress dela. Maravilha, galera. Nossa, obrigado, jogo. Muito obrigado, porque agora a gente vai precisar ter que ir regrado. Pelo menos eles estão surpresos. São dois cortesões, galera. E é disso que eu tava falando, ó. Assim eu já posso... Destruição, galera. Destruição, galera. Ó, já começa causando um belo dano pros garotão. Que aí... Rapidinho, marra. Ah, tá bonito. Lindo, lindo, lindo. Porra, mano. Vamos começar aqui. Vamos assim? Não. A gente vai vir aqui e já vai matar ele. Muito foda. E aí, ó. Revida. Mas não mata, galera. Que pena. Que pena. Vamos dar uma curadinha aqui nele. Porque por que não, né? Porque por que não? E vamos dar um porradão. Um porradão. Filindo o crítico. Já curam o estrezinho. Já, ó. Ó. Jogar na escuridão é uma delícia, hein, galera. Ó o tanto de bold. Já empolguei. Já quero jogar na escuridão. Foda-se. Vamos lá. Vamos lá. Pô, galera. Tô começando a achar que isso aqui não vai ter combate, hein. Vou fazer o teste. Vamos lá. Vamos enfrentar aqui. É porque eu não vi as armadilhas. Vocês viram? Então, eu acredito que eu também não vi outras coisas. Aqui é você. Não. É isso aqui, galera. A gente devia ter trazido mais. Marquei. Marquei muito, meus amigos. Muito. Muita erva. Esqueci. Tem as mesas e tem isso. É, realmente tem combate. Olha, a gente tá muito fodido. Vamos lá, galera. A gente tá muito fodido, galera. Esse mix aqui cagou com a gente. Isso aqui não vai adiantar. Então, eu vou curar. Pelo menos veio um crítico. Vamos ficar nisso? Não. Caralho. A gente tá muito fodido, galera. A gente vai ficar aqui porque se eu usar o outro, muito obrigado, garoto. Muito obrigado. Muito obrigado. É... Eu não sei como te agradecer o suficiente. Ó, senhora. Na verdade, ele vai mover só uma. Então, não. Então, eu vou atacar aqui. Ok. Vou começar a causar um daninho. Ele vai ter que se mover um. Então, de qualquer maneira, ele não ia atacar. Na próxima, eu posso fazer isso com a... Caralho, mano. Que merda. Isso não é bom, galera. Isso não é bom, galera. Nossa. Também quem mandou, né? Quem mandou? Se fodeu, mano. Você pode fazer coisa de lá. Então, manda bronca. Você vai só se movimentar assim. Você vai seguir causando dano nele. Porque aí já mata na próxima. Entenderam, né? Ai, caralho, galera. Ela vai surtar, hein? Boa, boa. Nossa, mano. Quanto crítico é isso? Chega! Quatro a sete. Quatro a sete. Quatro a sete, mas esse tem... Mais chance de crítico, né, galera? Então, vamos com ele. Porra! Cadê o meu crítico, né, galerinha? Cadê o meu? Eu quero o meu peito. Não, mano. Chega disso. Matou do ar ele, galera. Se Deus quiser. A gente já não sabe de mais nada dessa vida, né? Porque tá complicado. A gente vai fazer isso. Porque por que não, né? Vamos causar um dano. Porque ele não tem o que fazer. Além de causar dano. Onze. Vinte e nove. Treze. Você cura ele. Quatro. Ai, que bom. Esse crítico foi lindo. Porra! Vamos usar um guardia aqui. A gente vai equipar uma outra coisa, se ele tiver, viu, galera? Eu acho que o Júlio Mighty Warrior tem outras coisas. Lindo crítico. Muito obrigado, Restore. Muito obrigado. Vamos causar um dano normal. Porque eu não quero atacar ele ainda. Dezenove, vinte e nove, quinze. Vai nele. Um ponto de vida só. Tristeza. Vamos focar aqui no garoto. E aí vamos finalizar, galera. Se a gente ficar marcando aqui, a gente vai se foder muito feio. Então vamos lá. Pelo menos... O pior é que eu não ganhei nada de mais. Isso é o pior de tudo. Ai, é pra uma ladra. A gente não tem ladra. Isso é um problema. E, obviamente, meus amigos, a gente vai acender um monte de tosse. Que chega. Eu não quero morrer. Na boa. Vamos continuar. Nossa senhora. Às vezes vão ter uns cortes que vocês vão poder perceber, galera. Porque me dá alguma crise de tosse, alguma coisa. A gripe dá uma surtada. Mas logo eu me... Me recupero. Ai, meu Deus do céu. Tá complicado isso. A gente tá comendo toda a nossa comida. O que é um problemão. Graças a Deus. Não tem... É... Não tem. Porra, só um é sacanagem, hein, brother. Tomar no cu. Matar ele, né? Desperdício de dano. Esqueci de consertar a nossa party. E, por causa disso, vou pagar drasticamente pelo visto, né, galera? Porque, olha... O dano... Dos garotos, né? Pelo menos agir antes dele. Já é alguma coisa. Vamos soltar aqui... Um... Um stun, um atordoamento aqui nos dois. Porque eles já agiram naquela rodada. Vamos começar... Já causando uma peste neles. São cinco de dano... Na lata. E vamos curar, né, galera? Vamos curar. Todo mundo que puder curar, vai curar. Vamos lá... Vamos causar um dano nele. Boa, lindo garoto. Faustino... Salvando... O dia. Faustinão... Vamos se marcar aqui... E soltar um... Uma proteção de nós aqui... Que é pra... Ajudar. Que a situação não é boa pra gente, galera. Oito de dano vai ficar com um de vida. Um de vida. Vamos finalizar, galera? Não. Pelo menos assim a gente ganha. Uma porinha... Olha a coisa linda de Deus! Wayne! Tá foda, Wayne. Eu tenho que confessar. Esse jogo tá bem difícil, Wayne. Primeira troca é essa. Troca óbvia. Segunda troca... Acho que vai ser... Essa. Porque eu quero levar o que me dá mais gold. Eu preciso de gold, galera. Isso aqui eu posso vender. Alguma coisa pode acontecer. Então, vamos assim. Bom, bom, bom. Reconhecimento, galera. Eu tô... Pensando seriamente em evitar aqui. Mas agora eu sei que não vai ter combate. Ah, não. Vai ter um combate bem ali, galera. Então, não. Não. Eu vou evitar esse corredor. E vou vir pra cá, meus amigos. Porque eu já sei onde estão os itens que eu preciso. E eu tô... Bem fodido, convenhamos. Se só o treino pudessem ter o fluxo de corrupções. Wayne, você é o cara, mano. Vamos lá. Essa voz... Essa voz é do caralho. O cara é muito destruidor, mano. Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Vamos lá. Prosseguir. Vamos... Prosseguir bravamente. Não cutuca o livro, meus amigos. 70%. Eu vou tentar, galera. Fudeu. Fudeu. Próximo corredor vai descansar. Decidido automaticamente. Não tem quem cause... Não tem quem cause... É... Não tem quem cause... Fugiu até a palavra depois desse dano. Não tem quem cause estresse. Mas tem dano, viu? Tem neguinho que causa muito dano nessa porra dessa galera. Vamos... Puta, que pariu, galera. Velocidade 3, velocidade 6. Vamos soltar um stun. Vamos se curar. Eu não sei o que fazer. Vamos soltar um stun nele. Ah, a gente não pode, galera. Eu errei aqui. Então vamos se curar aqui. Boa, garoto. Curou até um stress. Muito bem. Muito bem. Vamos se marcar. Soltar uma proteção. Porque assim a gente te protege, né? E o filho da puta usa o quê? Usa porra de um dano diária. Causa dano em todo mundo. O outro causa dano no outro cara que não tá marcado. Foda, né, meu? É foda, né, meu? Vamos lá, meus amigos. Agora a gente causa um dano em todo mundo aqui. Bom, muito bom. Causa mais dano em todo mundo aqui. Porque aí a gente já pode quase finalizar a galera. Tá, quando eles agirem... Olha esse crítico, mano! Coisa linda. Vamos tentar te... Te atordoar? Resistiu, filho da puta. Vamos se curar aqui, né? Curar o Faustino. Grande amigo. Não pode morrer, Faustino. Porra. Ai, não. Não, cara. Para de... Para de dar crítico, mano. Chega de crítico, meu Deus. Vamos se curar. Curar o sangramento. Vamos causar... Oh! O Faustino crita muito, mano. Caralho. O Faustino é o cara dos Crits. Vamos se curando. Se curando. Causar um danão aqui? Vamos se marcar. Causar um danão, né, galera? Aproveitar que ele causa um dano... Nossa, mano. Belo dano, hein? Caralho. E tá morto. E pegamos mais um negócio. Pegamos uma porrada... De coisa. Pedra do atordoamento. Isso é ótimo. Vai pra ela. Vamos curar os sangramentos. E pegar isso aqui. E de novo, mais um desse. Que eu vou ter que deixar passar, galera. Caralho. Eu vou ter que deixar passar. Porque... Água benta nas ruínas... Pode me ajudar com o meu estresse, galera. Vai ficar assim. E olha, ainda tem mais coisa. Então, vamos dormir aqui. Se a gente usar oito de comida... Só vai sobrar duas. Isso não é bom. Então, vamos aqui. O estresse vai ser curado... Com outras coisas. Então, a gente vai usar aqui o... Discurso zeloso. E depois... Isso aqui? Não. Cura doença que não precisa. Cura o estresse. Vamos lá. Primeiro de tudo... Defender aqui pra não ser vítima de emboscadas. Aí a gente vai usar aqui... O zeloso. Porque além de... Além de... De reduzir o estresse... Ainda reduz... Né? Tem um... Menos 15% de estresse... Por quatro combates, galerinha. Aí o que a gente pode fazer? Qualquer coisa, viu? A gente pode usar um encorajar aqui nela. E é isso mesmo que a gente vai fazer, galera. É isso mesmo, galera. Agora é descansar... E partir pra próxima. Não era um 8, não 6. A gente podia ter usado, galera. Desculpa. Lembrando que aqui tem aquela bola de pixels mortos. Então... Porque eu não quis parar de gravar pra vocês em 1800p, entenderam? E eu não vejo o número... Que aparece na tela. É uma merda. Mas vai fazer o quê, né? Amiguinhos. Ó, vocês veem que já tem um combate ali. E ali deve ter combate. Não, é só local da missão sem combate. Maravilha. Quer dizer... Não chegou até ali a nossa... O nosso negócio. Então, eu não tenho certeza. Há um mapa ali dentro. Então a gente vai saber. Local da missão. É só local da missão. É ter uma porrada de batalha no caminho. Uma porrada de batalha no caminho. E eu vou tentar cutucar essa bosta sim. E fodeu. Fodeu. Pegou a peste. Ficou pestilento. Vai levar dano, safadão. Acendeu um negócio aqui. Na lata. Só pra levar menos dano. Só pra se foder menos, galera. Vamos dar um tiro. Começar com o nosso... Cilo das galáxias. E aí, galera. E aí, a gente vai vir aqui. Ou aqui. Aqui. Ou aqui. Aqui porque aqui tem mais chance de matar, né, galera. Que aí, quando ele agir, ele já vai causar um dano. Vai matar ele. No mínimo. Borrou a esquiva. Muito obrigado, poliê. Esquiva? Não. Porra, Faustino. Você podia, brother. Se tem um cara que podia ter esquivado disso, é você, Faustino. Vamos finalizar esse filha da puta, galera. Começar já, né, se livrando do que pode ser o maior problema pra gente. Vamos causar um daninho aqui, bonitinho. Começar pestilência. E começa o crítico, né. Começa o crítico porque por que não, né, galera. Por que não. Claro que o cara tem velocidade maior que a nossa. E a gente se fudendo. E a gente se fudendo. Boa, Faustino. Faustino carregando a galera. Mais uma vez, né. Por terror. Vamos lá, vamos lá. Vamos curar. 15, 24. Mas você, coitado, tá levando dano animal aqui. Boa, você age antes. Você vai curar ele. Boa, garoto. Curou todo mundo. Vamos dar um stun aqui, galera. Um atordoamentozinho. Porque a gente pode continuar com outras coisas na nossa vida. Outras preocupações, né, meus amigos. Por exemplo, ele pode ajudar a curar. Pode, por que não. Do jeito que tá, qualquer um ponto de vida é uma maravilha pra gente aqui. Vamos causar um daninho aqui. E quem sabe abrir já um sangramentinho. É isso aí. Ó, já ficou com o PV. Isso quer dizer que na próxima rodada ele morre. Eu não preciso nem fazer nada, galera. É nessas horas que eu queria ter uma cura com o Mighty Warriorzão. 19, 21, parará. Você precisa de cura, Faustino. Vai lá, cura, meu garoto. Vai que é tua, Tafarel. Ó, vamos até se movimentar. Por que que a gente vai fazer outra coisa, né? 19, 21, 20. Vamos curar o Polier? Vamos curar o Polier, galera. Morreu, garotão! This is how a life is taken. Isso aí, grande Wayne. Fazendo a leitura do futuro dos nossos inimigos. Tô nervoso, galera. Ai, ai. Vamos acender mais uma tocha aqui. Boa! Duas araninhas, ó. Maravilha. Olha, a esquiva dessas filha da puta é muito animal, né? Mas também a precisão do Faustino tá 80 só. Marcou quem? Marcou o Polier, que é o mais coitado que tem. Claro. Vamos lá. Se cura aí, minha querida. Se cura, minha querida. Hum... Olha o dano. Olha o dano, garoto. Boa! Boa resistência. Coisa linda. Gostei de ver. Matos Doha e o grande Mighty Warrior. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Grupo com estresse. Grupo com estresse me estressa, galera. Grupo com estresse me estressa, galerinha. Me estressa tanto. Puta que pariu. Para de esquivar, mano. Vai se fuder. Deixa o Polier agir antes. Pelo amor de Deus. Não. Claro que não. Pelo menos atacou a Restal. Aqui que já tá quase no talo da... Na coisa dela. Devia ter matado ele, acho. Marquei. Boa esquiva. Boa esquiva, Mighty Warrior. Bela esquiva. Vamos ver aqui. Dá um dano aqui. Bela. No dano. Grande Faustino. E aí? Aqui. Porque assim na próxima rodada ele já tá... Deter. Deter. Cura o Faustino que tá ali na frente, tem mais chances de levar dano e pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler aqui. E despachar. Desculpa, galera. O destino mais sombrio. Voltarei com o estandarte de Cuthbert, Cuthbert e a besta de Boleim para que me tenham um enterro digno. Vou deixar o que restou do maldito misírio e seus apetrechos para o povo suíno. Talvez eles lhe construam um memorial apropriado. Porra, galera. Eu sinto que esse journal não devia estar nas ruínas, né? O povo suíno é de outro lugar. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos deixar o journal pra trás e seguir adiante. Adiante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que que eu faço agora? É, eu tô ligado, Wayne. Mas que mais que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, né, galera? Vamos lá. Considerando que é a última sala, vamos lá. Seja o que Deus que... Não tem nada. Não tem nada mais. Aê! Não tem nada. Isso quer dizer... Sabe o que que isso quer dizer, galera? Quer dizer que eu vou tentar a minha sorte por mais um tempinho. E vou descer por aqui. Vamos correndo aqui. Pra chegar logo lá. Detalhe. A gente não tem mais tocha. Não tem mais nada. Não é foda-se. Vamos que vamos. Por isso que é tentar a sorte o nome disso. É por ios. É por ios. Garotão. Você... Não. Você. Eu quero... Puta, tá tudo travado. Senão ia pegar as outras habilidades. Mas não tem. Não tem. Não tinha gold. Não tinha nada pra fazer. Vamos lá. Vamos correr. Rezar pra não aparecer nenhum... Ah, não, mano. Não encosta em livro, cara. Ufa. Que bom que não deu nada. Cagão no caralho. Puta que pariu, viu? Puta que pariu, viu? Isso que é um foda. Eles tem essas porras dessas penalidades negativas. E aí... Ai, penalidades negativas é óbvio que é negativo, né? Uma penalidade, galera. E aí... Mas essas penalidades ficam causando a eles a cutucar coisa. Que não deve, né? Que... Puta que pariu. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui, sem o item certo. É 90% de chance de te dar claustrofobia. Então, pra quê que você vai cutucar? Pra nada, mano. Pra nada. Não vale a pena. Não cutuque o que não deve, meus garotos. Vamos lá. Vamos finalizar todo um porra. Ele vai agir antes da gente? Fala sério, né? Velocidade 1, cara. Ridículo. Ridículo. Aproveitar que ele já agiu aqui. E pronto. Mighty Warrior finaliza easy um esqueleto desses. Seguindo adiante, galerinha. Será que eu quero gastar minhas águas bentas? Eu quero deixar isso aqui. Vamos lá. Então, vocês viram. Se aparecer uma barreira, a gente desiste do... Da dungeon. Instantaneamente. Esse vai ser o nosso... O nosso aviso. Não vai ter guerra. Não vai ter nada. Tá tranquilão. Essa é a verdade. Puta, justo. Justo livro, galera. Certas passagens são medonhas, garotão. Pra que você quer cutucar onde não deve? Me explica. E nada. Eu sabia que tinha chance de encontrar uma passagem secreta. Não joguei a minha chave fora. Não adiantou. Não achamos porra nenhuma, galera. Pelo menos a gente saiu com alguns itens novinhos. Recoce. Recoce do cachorro encrochado. Algo de bom? Um dinheirinho razoável. Já é alguma coisa? Vamos lá. O que a gente ganha aqui? Só coisa negativa com exceção de tático de uma moína. Complicado, hein, galera? Puta, que pariu. Vamos voltar pra cidade porque tem gente que vai querer, vai precisar ser cuidadinha. Vai precisar dar uma atenção, um carinho. E isso porque a gente ainda tinha aquele... Aquela lance na cidade que tava dando nível pra todo mundo que ficasse na cidade. Vai estar todo mundo no level 2. Não? Ué, era pra tá, galera. Não, eu achei que eles iam ganhar tudo no level 2. Que estranho. Bom, não entendi. E aí a gente tem aqui, ó. Dia de todos os santos. Claustro de graça. Transepto, salada, coisa linda, galera. Abadia de grátis pra gente. Vamos lá na abadia. Vamos curar todo mundo que precisa ser curado. Vamos até... Até aumenta a recuperação de estresse. Vamos até fazer um... Não, né? Não. Não vamos. Quem precisa mais aqui, galera? Arrestou, precisa pra caralho. Então vamos deixar ela aqui na sala da penitência. O Polier precisa. E o Pinel, o Fonevro, o Fonevro e o Dudley precisa. E o Pinel também precisa. O Pinel precisa ir pro Pinel. O problema é que o Pinel não tá... É, o Pinel vai curar a doença dele e o Forovô também. Então quem vai curar o estresse aqui vai ser o Dudley. DudleyDee, DudleyDoo. Vamos lá, Dudley. Vai curar o seu estresse. Vai relaxar, meu brother. Vai descansar. E por hoje é só, galera. Junior Mighty Warrior vai ficando por aqui. Gostou de mais esse vídeo de Darkest Dungeon? Deixe o seu like aí embaixo. Comenta, compartilha nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal e fique sempre ligado nas nossas novas aventuras. E aí já fique preparado, galera. Porque a próxima... A próxima a gente vai encarar o safado do Necromante, galera. É, galerinha. Eu vou tentar dar uma acelerada porque eu sei que logo mais, logo mais lança o Crimson Chord. E eu quero terminar isso antes. Fui!